Oi amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui pra gravar uma make pro carnaval, ano passado eu gravei uma e ensinei também um penteadinho bem legal pra vocês fazerem nesse período, eu vou deixar o link aqui embaixo e hoje eu venho com uma outra opção, um pouco diferente, um pouco não, totalmente diferente e eu espero muito que vocês gostem, bora começar? Eu vou começar usando a paleta de 168 cores, vou pegar esse tonzinho de azul e vou aplicar na entrada do nosso olhar e no finalzinho deixando apenas o meio sem aplicar absolutamente nada Ah, e vou fechar também ali em cima, sabe, o nosso côncavo, eu vou passar, vou traçar ali bem marcadinho Agora com o marrom e um pincel mais fofinho, eu vou esfumar toda a borda do nosso olho, dessa parte azul Um pouquinho de corretivo, vou aplicar ali no meio pra poder fixar mais o glitter que a gente vai aplicar Agora com o glitter da Contenho Grama, esse é o Furtacor e um pincel fofinho eu vou aplicar todo o glitter nesse meinho, sabe, concentrando, fazendo a pálpebra luz que é a famosa pálpebra luz, essa técnica Delineador em gel, vou fazer um delineado de gatinho e aí Agora eu vou passar lápis preto em toda a linha d'água E pra ficar mais bonito eu peguei esse rosa bem cheguei e vou fazer um esfumadinho na parte de baixo dos cílios Com esse delineador em glitter eu vou usar a cola dele pra colar uma pedrinha ali no cantinho da lágrima Eu acho que fica todo um charmezinho Máscara de cílios eu vou usar essa duplinha aqui Que eu tô apaixonada e vou aplicar muito Agora eu vou iluminar a gente a sobrancelha com esse tom de rosé Eu vou usar esse blush da Bela Oji Que ele é um tom de laranjinha super lindo Agora com esse coraçãozinho de papel eu vou colar ele com lurex Aplicar um pouquinho de corretivo E agora eu vou vir por cima com a sombra azul, a mesma que eu usei no nosso olhar Pra poder dar um fundo ao nosso coraçãozinho Agora com esse delineador em glitter eu vou aplicar em todo o nosso coração pra deixar bem bonito A minha ideia era aplicar só ele, mas eu achei que ficou pouco glitter Então eu peguei esse glitter da Contém 1g e apliquei ainda mais por cima pra ficar mais brilhoso ainda O batom eu vou usar o lilás da Colortrend da Avon Eu achei ele muito bonito E vou usar esse glitter da Leisha, mas você pode usar qualquer glitter que você tiver E vou aplicar no meio dos nossos lábios pra dar um brilho a mais, sabe? E ficou assim a maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado Um mega beijo a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos Bye, bye! Bye!